Depois de três horas eu consegui a atenção dele. Vocês vão ver o chá revelação. Ela não vai comer tigre nenhum. Ela já achou desenho pra assistir. Ela falou assim, eu nunca imaginei que essa cama era tão boa. Boa noite, família que já chega dando like. Vamos lá tocar essa bebida? Tudo bem com você? Tudo bem com você. Tem uma criança com sono aqui. Mas feliz, né? Quem tá feliz que vai pro Brasil levantar a mão? Ó, papai levantou a mão. Estamos aqui no guichê há alguns minutos. E também tem dois e camota. É, eu tô contando pra Larinha uma novidade. É que a gente pediu pra ver quanto custava pra gente ir de business class. Pra gente ir mais tranquilo. Já que a mamãe tá com essa pança gigante aqui, ó. Olha o tamanho dessa barriga, gente. E a gente vai mudar. Nós estamos de business class. Ela não quer, ela quer ir de business class. Ela nem entende. Por isso que ela tá com essa cara, porque ela não entende. Não me falo. Eu te falo, eu te conto. Sobe aqui. Ela não entende a mordomia que é. Por isso que ela tá com essa carinha, entendeu? Quando ela vê o tamanho da cama que ela vai ter dentro do avião, aí ela vai ficar feliz. E aí numa TV da hora, com controle remoto pra ela assistir. Ah lá, mudou o ânimo da menina. Que que é isso? Larinha tá comendo algo que não era pra ela comer agora, porque a gente ia jantar. Mas a fila pra passar aqui no Raio-X, não é no Raio-X, na Polícia Federal, está imensa. Na verdade parou agora. Eu acho que tem mais ou menos umas 50 pessoas na nossa frente. E nem sei se a gente vai conseguir chegar no horário do voo, né Larinha? Tá delícia? Vou, filha. Não é gol não. 10 mil anos depois. Depois de quase 1 hora e 40, a gente conseguiu entrar na aeronave. Já estamos aqui. Olha a zona. Larinha vai sentar bem ali do meu lado. Não é muito do lado, né? Tipo, tem o espaço do corredor aqui. Ela tá ali. E pelo menos a gente vai confortável. E aí o Gil vai sentar lá do lado de lá. Que tem que ficar, a Lara tem que ficar no meio dos dois. As coisinhas dela já estão tudo ali. Vou arrumar aqui. Deixar tudo pronto. O leite, as comidinhas que eu trouxe pra ela, porque fica mais fácil de pegar. E a gente ganhou essas necessaires aqui. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Como ela é pequenininha, não vai colocar os pezinhos aqui. Eu deixei as blusas dela tudo aqui nesse cantinho. E ela, ó, mais rápido do que nunca, já achou desenho pra assistir. Disse que quer assistir isso daqui. Mas eu mandei ela pro banheiro com o pai dela pra ela fazer xixi. E aqui dentro vem um fone. Tá vendo? Opa! Um fone de ouvido. E aí eu vou tirar e já vou guardar todas essas coiseiras que estão aqui, ó. Água. Eu vim comendo isso daqui porque eu tava morrendo de fome. É um arroz que não é tão ruim. A Lara veio comendo isso daqui. Ela ama. E o bom é que a gente vai ter uma jantinha mais gostosa, entendeu? Porque na classe executiva tem umas comidinhas melhores. Vou guardar tudo aqui pra isso aqui. Depois de três horas eu consegui a atenção deles. Ah! Oi, gente! Tudo bem? Eu tô aqui. Oi. Tô dizendo que depois de três horas eu consegui sua atenção. Eu disse que depois de três horas eu consegui sua atenção, gente. Ah, deixa pra lá, vai, Giovanni. Vamos ver o que tem nessa necessaire. Nossa, tá até travada. Tem máscara. Tem mensinho. Tem um tapa-ouvidos. Escova de dente. Caneta. Creme dental. Outro creme dental, mentira. Aquele outro eu nem sei o que que era. Creme de mão. Uma capinha pro fone de ouvido. Pra colocar o sapato. Uma meia. Cara de Giovanni. E um sabonete. Tenir a ceintura ventral attachada de forma visível quando você está em seu lugar. Para detachar a sua ceintura, retirar a ceintura e pôl, e pôl, e pôl, e pôl, e pôl. Tchau, tchau Paris. E lá vamos nós. Que a gente chegue bem saudável também. Consegui ensinar a Lara a mexer na TV, ela vai assistir Frozen, né? Pra variar. Eu acho que eu vou escolher um filmezinho aqui também. Tem vários filmes novos. Como eu não tô por dentro de nada, eu vou ter que olhar mil e um trailer pra eu escolher um. Minha princesa vai jantar. Já trouxeram um suquinho de laranja pra ela. E é difícil ficar aqui, porque eu não consigo fazer nada. E é difícil e é bom ao mesmo tempo, né? Porque aí ela já vai ganhando independência. E quando esse outro aqui nascer, vai precisar de muita atenção, né? Eu deitei, tô muito cansada. Já tô esticadinha. Só tô esperando vir o meu jantar, pra eu jantar e dormir. Porque eu tô com muito sono. Mas a médica disse que não é pra eu dormir o tempo inteiro, né? Tem que levantar de vez em quando. Daí eu vou botar meu celular pra despertar, porque senão, lógico, eu durmo direto. Eu tô tão cansada, tão cansada. Uma limpadinha aqui, apesar de que eles já desinfetaram tudo. Eles vão servir o jantar agora. A Lara não gostou de nada que veio, mas esse daqui é só entradinha. Veio alface, queijos. Aí tem essa entrada aqui. Que é salmão e froie gras. Nem eu vou comer isso aqui. Isso aqui é sobremesa. Tem um macarrão, um gâteau aqui de chocolate e um outro docinho de frese. Veio manteiga, azeite de oliva e pô. O Gil pediu um peixe pra ela. Ela não vai comer dinheiro. Tava cheio de coisas em cima do peixe verde. E tava meio estranho mesmo. Mas parece que tá gostoso. É que eu não como bacalhau, senão eu comeria. Ele ficou com receio de pedir essa carninha que a gente pediu pra gente, porque tinha essas pimentinhas. Ele achou que ia ser ardido. Eu falei pra ele que não era. E agora ela tá comendo a minha carne. E eu vou ficar sem comida. Chegou a hora de dormir. A galera não comeu nada. Então está tomando leite. Ainda bem que eu trouxe. Né? E aí, já desligamos aqui a TV. Ela vai, ó, roncar com as minis dela. Aqui, ó. As duas. Eu vou dormir com a mini. Vai não. Fala, é minha. As duas são minhas. Ela falou assim, eu nunca imaginei que essa cama era tão boa. Dá pra deitar mais. Deitar mais? É. Tem que acabar? É, igual a sua cama. Fica bem esticadinho. Vamos lá. A cara dela é de felicidade. Perfeito, né? Ei, não tem mais. Boa noite, Larinha. Eu também. Boa noite. Boa noite. Larinha acordou. Eu já acordei faz tempo. Ela acordou agora junto com o pai dela. Já temos o solzinho lá fora. Eita, vocês não nem conseguem ver. Ah, vou lá. Mas eles conseguem ver a luz. Eles conseguem ver a luz. Mas eles conseguem ver o céu e o sol também, tá bom? Vamos lá. Suquinho de laranja pra Lara. Termina de tomar. Vamos ficar mais um pouquinho em pé. Meu Deus, tá cansada. Acabou de levantar a Lara. Mamãe precisa ficar um pouquinho mais em pé. Aqui eles deixaram disponíveis várias bebidinhas, ó. Tem vários tipos de suquinho. Oi, Larinha. Chá? Não é. Não é? Dormir é reposar? Ah, d'accord. Ela não quer nenhum ficar em pé. Ah, olha o que ela quer ali, ó. O papi. Terminou o filme dela. Chá. Eu vou botar meu cintinho. Chegou o café da manhã, eu tô torcendo pra ela comer alguma coisa. Pelo menos o ovo. Tem o ovo mexido aqui com o queixo, que tá delicioso. Abobrinha. De novo. Mesma coisa de ontem à noite. Vai comer o pãozinho? Abri. Ok. Eu pedi chá. Isso aqui é um creme de morango. Eu não tenho também. Tem frutinha, yurkut. Manteiga, leite. Aham. E vou lá. Bon appétit. Chegamos. A Lara tá toda feliz ali. Chegamos em São Paulo. Eu tô trabalhando pra variar, fazendo capa dos vídeos em francês e capa dos vídeos do canal de histórias também. Aliás, se você ainda não é inscrito nos outros dois canais, eu vou deixar o link aqui. E tem também na descrição desse vídeo o link pra vocês irem lá, se inscreverem e assistirem todos os vídeos lá também, tá bom? Bom, que viagem foi essa? Hum, lá lá. Bem cansativo. Mas a Lara dormiu bem à noite, então top. E agora é aproveitar o dia, né? Vamos tentar aproveitar o dia o máximo que a gente conseguir. Lembrando que a gente tem quatro horas de diferença, então essas quatro horinhas à noite vão fazer efeito, entendeu? Mas aí a gente já tenta, desde o primeiro dia, entrar no seu horário. Porque senão a gente não entra nunca. Né? Tá feliz? Eu lembro dela, ela tá assistindo a Frozen pela quinta vez. É, ela tá bem feliz. O pai tá lá do outro lado assistindo ainda também. Só eu que não assisti nada, só trabalhei nesse voo. Mas tá bom. Pelo menos agora eu vou tirar um pouquinho de pele. Ah, a Lara tem aqui de um dodô aí no dedo, ó. Rasgou o dedinho. Ai. Olha lá. Saiu a pele. Saiu a pele, não tem problema, né? Se é forte ou valente. Não. Eu só fui ver agora. Olha isso. A persiana é automática, gente. Ai, que coisa mais chique. Olha pra isso. Meu signo. O avião já está no local pra gente descer. Tudo que demorou lá na França, no aeroporto, aqui não demorou nada. Só falta uma mala chegar. E a gente saiu não faz nem cinco minutos. Passamos pela polícia federal. Tranquilamente. E a Lara já tá querendo ligar pras primas dela pra falar que chegou. Ela cresceu, gente. Enquanto eu termino de revisar esse vídeo que vocês estão assistindo nesse momento, eu já estou na praia, junto com a minha família. As meninas já estão aqui na piscina, se divertindo, Larinha com as priminhas. E hoje nós vamos fazer o segundo chá revelação para saber se esse baby, olha aqui, que tá tomando um solzinho aqui, delícia, vitamina D que não tem na França, né? Se esse baby é uma menininha ou se é um menininho, né? A dúvida cruel que não quer calar. Então se você é novo aqui no canal, já se inscreva, faça parte da nossa família porque nós estamos um aos dois milhões de inscritos. Se você se inscrever, a gente chega lá. Compartilha esse vídeo com alguém que você conhece pra ajudar a gente também, tá bom? No próximo vlog, vocês vão ver o chá revelação, porque eu sei que vocês querem ver muito. Mas antes disso, tem vários vlogs aqui que eu fiz tour por essa casa, que a gente ficou lá em São Paulo um tempo com a família, a família no hotel pela primeira vez. Então eu vou trocar a ordem dos vídeos. Então vocês não confundam, entendeu? É só mesmo porque vocês querem ver o chá revelação antes. Então eu vou colocar o mais rápido possível pra vocês. Mas já ativem o sininho pra vocês não perderem, hein? E é isso. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vlog que é o chá revelação. Tchau!